Isso é uma coisa que ocorre até hoje, teve que haver, ocorreu um começo, quer dizer, um primeiro site teve que ser vendido em determinado momento. E eu sei que você foi responsável por isso, eu gostaria que você contasse essa história, porque acho que essa história, ela, pra mim é muito emblemática pra alguém que trabalha em inovação, quer dizer, você tem sempre que vender pela primeira vez alguma coisa. Como que foi a venda do primeiro site no Brasil que você participou, que você fez, na verdade? Então, na verdade, assim, a gente começou a fazer multimídia, CD-ROM multimídia, tal, tal, tal. Em 1995, eu vi pela primeira vez um site de internet carregando num computador. Então, internet discada, fazia aquele barulhinho, era uma página cinza com texto, uma coisa bem tosca. Mas eu realmente tive uma imediata percepção do potencial daquilo, porque os CD-ROMs que a gente fazia, eles tinham uma dificuldade muito grande, que era o custo de distribuição. Porque você queria atingir, às vezes, milhares de pessoas e era muito custoso isso. Sim, sim, sim. Então, quando eu vi a internet carregando, não me ocorreu a questão da velocidade, mas me ocorreu a questão de que você ia colocar um conteúdo e, imediatamente, de repente, milhões de pessoas iam poder ver aquilo sem que você tivesse que gastar um centavo na distribuição daquele conteúdo. Ah, foi aí que você viu o principal potencial. É, eu falei, meu Deus, então eu estou aqui preocupada, sei lá, porque eu estava fazendo um projeto para um banco e o custo de distribuição de 200 mil CDs, na época, nem CD, era disquete, era absurdo. E o banco tinha milhões de clientes. Você falava, meu Deus, distribuição era um problema. Então, para mim, a internet, imediatamente, passou a ideia de você conectar milhares de pessoas a um conteúdo. E aí, na época, eu estava fazendo um curso de pós-graduação na GV e eu tinha um professor que era superintendente de marketing do Itaú. Sim. E, na época, no Brasil, só tinham dois sites. Era o da Embratel, que foi o primeiro a ser feito. O primeiro, sim, sem dúvida. Que era o provedor de acesso e um do Bradesco, que eles tinham feito internamente. Então, eram dois sites que tinham sido feitos pelas próprias empresas. E eu cheguei para esse meu professor, superintendente de marketing do Itaú, e falou, Professor, o senhor não acha que o Itaú precisa de um site? Aí, ele falou, o que é um site? Ele não sabia o que era um site. Ele não sabia. Muito comum naquela época, claro. Não, de 100 pessoas, 102 não saberiam o que era a internet. Ninguém sabia o que era isso. E eu falei, o senhor sabe o que é a internet? Ele falou, não, não sei. E aí, eu expliquei que a internet era uma forma de comunicação nova, através do computador, que conectaria milhões de pessoas no mundo inteiro, instantaneamente. E, na verdade, eu o convenci a fazer um site, que foi, então, o primeiro projeto de site vendido no Brasil, eu que vendi, que foi o primeiro site do Banco Itaú. E foi assim, o negócio, eu acho que, talvez hoje, à distância, a gente tenha dimensão disso. Na época, a gente não tinha dimensão de que a gente estava começando uma nova era na história da humanidade, porque é isso que aconteceu. Porque aí, rapidamente, a gente começou a fazer vários sites. Eu fiz os primeiros sites da General Motors no Brasil, da Whirlpool, de várias grandes empresas. E a coisa começou a escalar, porque todo mundo começou a querer ter acesso à internet. Então, mas, de fato, eu fui a pessoa que vendeu o primeiro projeto de marketing digital no Brasil na internet. Eu acho que é incrível isso estar registrado, né? Realmente, é tão difícil a gente pegar a história das coisas. Você sabia um evento tão importante quanto esse, saber que você participou. É realmente, assim, algo incrível para nós, né? Mas a sua história evoluiu e, finalmente, surge a agência Clique. Como que surgiu a agência Clique? E eu gostaria que você já emendasse, dizendo assim, o quão premiado vocês foram, né? Como que foi o surgimento da Clique? Como que apareceu a Clique no mercado? Bom, então, a gente tinha essa empresa, a MediaLog. Em 1998, eu me tornei sócia, eu fui convidada a me tornar sócia da empresa. E aí, realmente, a gente estava no auge da primeira onda da internet. Todo mundo falava sobre a internet, todo mundo queria saber sobre o que era a internet. E, pelo nosso pioneirismo, a gente acabou tendo uma predominância mesmo no mercado. A gente era muito bem sucedido fazendo sites, né? E a gente ainda não fazia propaganda na internet. A gente fazia, realmente, os sites. E as pessoas tinham lá que descobrir esses sites. Na época, também não tinha o Google no Brasil. Existia um portal chamado KD, que depois o Google comprou para entrar no Brasil. Você achava um site e tal. Mas todo mundo queria ter um site. Eram empresas grandes. E aí, na época, a gente tinha já recebido o investimento do Opportunity, do Banco Opportunity. E mais e mais o mercado publicitário começava a perceber ali algum tipo de oportunidade. Certo. Então, existia a MediaLog. A gente já era grande, tinha 200 funcionários, algo assim. E, através do Opportunity, houve um interesse de algumas pessoas investirem na MediaLog. Certo. Que foi, a pessoa de mais destaque nisso foi Nisa Guanais. Nisa Guanais, ele quis investir na MediaLog. E, nessa mudança, ele trouxe um outro sócio, chamado PJ Pereira, que é um publicitário que hoje mora nos Estados Unidos. Certo. E nós decidimos mudar o nome de MediaLog. MediaLog queria dizer Mídia mais Diálogo, para a agência Clique. Porque a gente queria dar a compreensão às pessoas de que a gente não estava no mundo da tecnologia, mas estávamos no mundo da comunicação. Entendi. Então, a agência Clique nasce em 2000. Também incorporamos uma outra empresa de Brasília, chamada Atelier, que tinha quatro sócios que vieram também, também intermediados pelo Opportunity. E a agência Clique nasce fazendo uma grande polêmica, porque nós tínhamos uma visão, desde sempre, de que a internet era algo importante para os negócios. Então, e muita gente acreditava na internet como uma coisa supérflua, uma coisa que... Ah, uma bobeirinha, uma brincadeira de adolescente. Ah, é verdade. Então, o primeiro site da agência Clique era um ursinho, um teddy bear, que entrava andando, né, num lugar branco, e ele tinha uma caixa, e tinha uma forca, e ele subia na caixa, e se enforcava e caía a cabeça do teddy bear. E a mensagem era, a era das coisas bonitinhas na internet acabou. E assim nasce a agência Clique. Acho que hoje não seria permitido fazer um site desse, mas seria problemático. Nossa, acho que hoje ia ser problematizado em todos os níveis, mas foi assim. E aí nasceu a agência Clique e a gente explodiu. A gente era realmente a agência para você fazer projetos de, aí já se dizia, de interatividade digital. Começamos a fazer propaganda, começamos a, dali a um pouco, começamos a fazer sites mobile. Mas eu posso te dizer que toda a experiência original, né, de comunicação da internet no Brasil, foi a agência Clique que desenvolveu projetos fantásticos assim. E me conta um pouco, bom, vocês foram extremamente premiados naquele período. Como foram as premiações, vocês ganharam uns prêmios importantes e únicos também, né? Como é que foi isso? Na verdade, assim, acho que a gente foi muito premiado durante toda a história da agência Clique. Mas eu destaco com grande ênfase em nosso primeiro prêmio, porque nós fomos para Cannes, que é o maior festival de publicidade do mundo até hoje. Mas em 2000, então, isso era escandalosamente forte, né? E nós escrevemos algumas peças no Festival de Cannes. E nós simplesmente ganhamos o primeiro Grand Prix de digital da história do festival. Que incrível. Então, o primeiro Grand Prix de digital da história do festival foi para uma agência brasileira, a agência Clique. Que legal. E foi o primeiro da história. Então, foi, assim, espetacular. E eu me lembro que o meu sócio, na época, estava lá e aí ele falou assim, ah, eu estou te ligando porque a gente ganhou simplesmente o Grand Prix, vem para Cannes. E foi um momento, assim, maravilhoso e tal. E aí a gente foi muito premiado, ganhamos prêmios nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil. Era uma coisa, assim, muito legal. Mas eu quero deixar claro que em todo esse tempo eu continuava tendo que explicar para as pessoas o que é que eu fazia. Eu sempre tive que contar e nem sempre as pessoas entendem. Mas todo mundo que trabalha com tecnologia e inovação sempre tem esse problema, né? Explicar para as pessoas o que fazem, né? Eu fico pensando sempre o quanto que eu trabalho com coisas complicadas também. Porque quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com coach, o que é coach, o que faz isso, as pessoas também precisam ser educadas antes que elas possam comprar e entender qual é o benefício disso. Isso é uma grande dificuldade, né? Você sabe que na época, né, lá na agência Clique, eu acho que teria sido um bom momento para você vender trabalhos de coach, né? Porque não só as pessoas não sabiam o que nós fazíamos, como nós também não sabíamos quem contratar para fazer o que nós precisávamos fazer para os nossos clientes. E era uma loucura, assim. Imagina que a empresa cresceu quase 50% em seis meses e não existiam esses profissionais no mercado. Então, a gente tinha todos os problemas de uma empresa de crescimento acelerado, dificuldade de treinar, dificuldade de reter, problemas de ambiente e tudo mais. Então, eu acho que teria sido... E muitos anos depois a gente acabou contratando vários serviços dessa linha. Mas eu acho que foi bem complicado a gente perceber a necessidade de, por exemplo, serviços de coach e a gente sofreu muito por não ter isso. Sim, eu quero aproveitar isso que a Ana está falando para dar um esclarecimento para muitas pessoas que me perguntam a respeito de mudança de carreira, a respeito de você começar algo novo e tudo mais, né? As grandes oportunidades, elas surgem sempre no que nós chamamos de novas fronteiras. O que são as novas fronteiras? É aquilo que acontece na economia e que nunca existiu antes. Por que uma nova fronteira é tão importante? É por causa desse contexto que a Ana está explicando aqui para nós. Porque quando você começa em uma área que não existiu antes, você está em pé de igualdade com as demais pessoas. Porque ninguém nem sabe muito bem, como ela bem falou, assim, que tipo de pessoas nós precisaríamos contratar. Porque as pessoas teriam que ser treinadas, né, Ana? Teriam que aprender coisas que não existiam antes. Então, as novas fronteiras, elas são muito mais fáceis de serem identificadas quando você olha para o passado. Então, é claro que você, década de 30 era aviação, década de 50, década de 40, de 30, 40, automóveis, 50 os mainframes. Eu entrei na década de, comecei a trabalhar na década de 80 com os microcomputadores. Depois vieram internet, celulares, redes sociais, depois blockchain e finalmente hoje a gente está falando muito de inteligência artificial. Então, quando você pensa em mudar de área, mudar de carreira, olhe sempre para as novas fronteiras. Como eu disse, é mais fácil olhar para o que já aconteceu do que você saber o que pode ser uma nova fronteira ou não. Se você se recorda, há mais ou menos um ano atrás, nós não estávamos falando tanto de inteligência artificial. Nós estamos falando de metaversos e, no final, a inteligência artificial acabou passando na frente do metaverso como uma nova fronteira para muita gente.